BANHARIO CAMBURILL BANHARIO CAMBURILL BANHARIO CAMBURILL BANHARIO CAMBURILL Eu estou preparada pra caramba, pra tudo, pra qualquer tipo do tempo, eu estou preparada BANHARIO a gente vai divertir hoje! Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português e hoje a gente vai ter vídeo muito novo em geral muito especial, né? vamos viajar para BANHARIO CAMBURILL espero que eu estou pronunciando certo o nome dessa cidade vamos ver o que a gente vai ver boa? Santa Catarina minha linda hoje, antes de eu viajar para BANHARIO CAMBURILL, eu descobri que existe parque das capivaras e como vocês sabem eu tenho um pouco paixão, um pouco grande paixão para as capivaras, vamos achar essas meninas e acabas meninas e meninos Fofofofofofofofofoffulfores temos que papivaras mas só que depende do dia, tem dia que vai vir e tem dia que não vai ver Então eu vou台灣 obrigada, muito obrigada Então eles existem Existem! Mamãe está chegando, vamos nessa! Tem mosquitas, tem monumentos de capivaras Tem bastante trilhas, coisas interessantes tipo natureza, mas capivaras não tem Não tem! Capivara! 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 Provavelmente eles estão em casa, não quarentena Oi gente, eu sou a Elguinha do programa Olga Planet E hoje a gente está no parque das capivaras Mas não tem capivaras pela argobrizão Mas a gente achou alguma coisa interessante A gente achou provas de que as capivaras existem Então ninguém não pode falar para nós que as capivaras são inventados Eles são não inventados na minha imaginação Realmente eles existem E hoje eu vou encontrar eles com certeza Mas parece que não aqui e não é hoje Eu sou cheia das... Morse dos mosquitos, não são todos os lugares Até na minha testa Como as pessoas chamam a capivaras? Música 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 Cobra Música A gente tem cobramuçu Eu só queria capivaras Então, duas horas de caminhada Nas todas as buracas do parque E zero capivaras Acho que eles não sabiam que eu vou chegar hoje Deveria avisar Tá bom, a ideia desse vídeo não são as capivaras Mas os prédios mais altos do mundo Então, bora para o centro da cidade Já dá pra ver a praia Estou muito curiosa como que é a praia do Bolinário Camboriú Será que a cidade somente os prédios Ou praia também boa? Vamos ver Nossa, olha para essa altura E para essa altura também Eu estou chegando E já estou com entusiasmo Com muito entusiasmo Oh, esses salspirtos têm até pontes Entre uns dos outros Olha aqui, é um prático Grandono Grandono A cidade realmente hipnotiza de longe E depois surpreende quando chega perto Ele é bem único Não lembro nada assim Porque ele é alto Mas não é grande Sabe, a territória não é gigantesca Não tem um movimento forte Desgraçado Não, aqui é muito confortável Bem-vindo na Avenida Atlântica Bolinário Camboriú Beira-mar principal da cidade Gente, hoje Sua guia Eu sou Olga E vou mostrar para vocês As coisas locais O que a gente tem Mas que coisa é interessante lá Uau Lindona a Roda Gigante Eu quero com certeza Gente, espero que esta funcione Vamos para lá Vamos descobrir Gente, eu estou muito feliz Porque parece que eu vou ter Primeira vez na toda minha vida Roda Gigante Na praia Vocês acreditam? O que eu preciso falar é que tudo bem organizado Quase não tem as pessoas Vocês podem perceber Que na verdade eu estou sozinha Eu acho que Mas de qualquer jeito Muito legal Cidade Gente Eu vou falar no final Vou falar no final Agora vamos para a Roda Gigante Aqui eles têm até alguma luxa Academia luxa Como Open Air E essa árvore? Ovinhos de Páscoa Tudo tão fortinho Tipo, cada esquina da cidade Tem alguma decoração Tem alguma árvore Tem alguma coisinha Vamos Não posso esperar mais Olha que legal Olha que lindo Limpeza primeiramente Eu tenho 100 mil perguntas Eu posso levantar Eu posso andar dentro Eu posso tirar selfie Eu posso ligar para alguém Alô Como funciona? A gente vai ver O banheiro Com o brilho Da altura E agora Roda a sessão Para a memória Gente, eu não estava esperando tanto dessa cidade Mas sim Claro que eu sabia Vocês falaram 100 milhas de vezes Como é incrível Que eu preciso ver Estão meia perdida Porque a arquitetura E a combinação com a natureza E tudo isso juntos Eu não sei Eu não sei Eu tô pena que eu estou aqui Só um dia Sem ficar para dormir Ou mais tempo Mas Já quero voltar Chegou a hora De jantar Vamos verificar O que gostoso Gostosinho tem No balneário Camburril E gente Eu exatamente Agora queria falar Para vocês Se vocês vão viajar Para o balneário Camburril Primeira coisa O que você precisa Pegar com você Nessa viagem Não sei O que você acha Não faço ideia Tenta adivinhar Eu não sei Gelou Sim, exatamente Gelou Você fala Exatamente certo Gelou É coisa Número 1 Para essa viagem Porque Meu pescoço Já dou pra caramba Porque Impossível Parar Assistir Tudo É isso 360 360 Graus Eu tô Olhando De todos os lugares Já Porque Esses prédios Gente Eu vou falar Agora a verdade Sem exageração Cidade Balneário Camburril País Brasil Prédios mais altos Do que eu vi Na minha vida Tipo Eu viajei Vi coisas Nunca encontrei Tais altos No final Eu já Quase Quebrei A perna Porque eu tô Andando Só assim Então Não esqueça Gelou Mas preciso Falar que Não só Só Todos os prédios Só altinhos Eu vi Isso É super Único E fofinho Que ainda Tem Algumas Casinhas Pequenas Onde as pessoas Ainda moram E Tipo Aqui tem Essa casinha E no outro lado Já Aquela Rua Grandona Moderna Linda Tem Essa mistura Que também Dá Muita Colo 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 Esqueci Colorido Para a cidade Eu não aprementei As praias Nada assim Porque eu estou aqui Só para um dia Mas você vai me perguntar Por que eu estou com outra roupa Boa pergunta Porque eu estou menina Super preparada Eu peguei mais roupa Em caso Que a noite Vai chegar E você sabe O que aconteceu A noite Chegou Vamos ver O que mais tem Na cidade Estamos aqui Com a Olga do Brasil Vocês sigam ela Lá no YouTube Que fofura Gente Se vocês vão Vigjar Para Bolinário Com Buril Camida número 1 Está aqui Restaurante Sexto Censo Foi o que você Muita gostou Tá certo Temos o prazer De receber hoje A Olga do Brasil Oi Que fofura Seja muito bem Que honra Que honra Muito obrigada Ok Eu não sou Camida Algum restaurante Pessoa Realmente Do Bolinário Com Buril A gente Falou Muito Ele Deu um pouco Explicou Para mim Sobre cidade Lugares Tipo Como foi Quando ele Nasceu Aqui Isso é Ultra Legal Vamos procurar Sobre vizinha Eu estou em casa Eu estou em casa E eu vou comer Aqui mesmo Agora Como assim O Bolinário Com Buril Alguém decidiu Fazer Serveteria Cremel Cremel Vamos ver O que tem dentro A nossa ideia Da nossa loja Ela é Ela é inspirada Na Catedral de São Fazio Do Kremlin O ano que a gente A gente começou Que ele estava Acontecendo a Copa Mundial Na noite Entendi Entendi Eu estou chocada Chocada pra caramba Eu acabei de comer Meu servete Do Kremlin Já desse lugar Gente E como Incrível Que é Essa mulher Linda Querida Que ela sabia E tão fofo Que eles colocaram Todos esses detalhes Fizeram Design Você acredita nisso Você vai para o Bolinário Com Buril Para comer Na serveteria Russa Né Olha o que Está acontecendo Aqui Vou explicar melhor Isso mesmo O que você veja Agora Nessa Parede Parede O que é isso Infelizmente Gente Vocês não acreditam Eu estou chocada Também Mas isso não é Kremlin Não tem nada a ver Kremlin Literalmente Em Mússor É tipo Fortaleza Porque Kremlin Foi a fortaleza Do Moscou Isso é Igreja Catedral De São Basílio Sim Ela é na Praça Vermelha Mas ela não Não é Do Kremlin Kremlin E outra coisa Vou mostrar aqui Sim Isso é Kremlin Isso é igreja Olga do Brasil Também é cultura O sorvete é com cultura Acredito Eu estou chocada Ainda chocada Tipo realmente Olha pra isso Minha viagem foi bem curta Mas muito impressionante Ainda mais curta Como aquela chuva Que começou do nada Primeiramente Eu com certeza Preciso voltar Eu quero muito mais E parece que a cidade Tem pra oferecer Muita mais coisas Muita mais diversões Muita mais atrações Muita mais eventos Muita coisa E uma das coisas principais Que eu não fiz E o que eu quero É entrar na água Da Praia do Brunheiro Principal E virar a cabeça E ver todas Essas prédios Gigantescos Quero mais passar um tempo Lá na praia Bater papo Com os lacais Para descobrir Como a vida De um cidadinho Pequeno E baixo Virou Para uma Dubai Não sei o que Tal gigantesco E tal lindo Tá bom Segundamente Eu quero dividir Com vocês agora A impressão Sobre a cidade Geral Que eu tenho agora A cidade é Muita alta Se vocês já viram Os prédios altos Como eu vi antes Em São Paulo Eu já estava pensando Que nada vai me impressionar Gente Eu já vi A Avenida Paulista E o Distrito Marombi E depois Você chega para Bolinário Cumburil E você entende Que você Não Você não viu Ainda Os prédios altos Isso é verdade Os prédios mais altos Na minha vida Que eu já vi Eu vi Em São Paulo E isso foi mais alto Depois Chegou chegando O Bolinário E o que é mais importante Em Bolinário É absolutamente Outra atmosfera Os prédios altos Que eu vi antes No Brasil Por exemplo De novo Em São Paulo Eles tem Atmosfera De rush De escritórios Muitos carros Trânsito Algumas Gritas Gritarias Gritarias Gritas O Bolinário Cumburil É tipo Paz E novas Tecnologias Tudo bem Tranquilo Tudo bem Na vibe De boa E isso Quebra Aquele estereótipo Sobre os prédios gigantescos Altos É muito leve Então Isso é Muita outra Atmosfera Muito diferente Também Tem uma impressão Que criam as pessoas lá Todo mundo Em um Bolinário Que eu vi Veste Bem Estiloso Bem lindo Especialmente na noite Quando comecei a ficar escura Na orla Do balneário Essa palavra Orla Eu gosto muito Aprendi E agora Tô tentando usar mais É claro Que a roda gigante Eu Nunca Passeei Na roda gigante Na praia Isso foi Absolutamente Maravilhoso Lindo E você pode comer gostoso Pagando menor Pagando maior Isso é Da preferência Escolha de cada um Eu não sei se é cidade Muito famosa Durante a estação Mas Deveria ser Eu acho que Eu podia indicar Com certeza Pra alguém Que vai para o Brasil Gringos Gente Bolinário É muito interessante Coisa Porque todo mundo Já acostumou Ver alguns prédios Altos Mas Tão altos E tão pertinho Pra água E toda essa atmosfera É muito legal E isso aí Essa foi minha viagem Pequena Mas impressionante Bastante Para o Balneário Com o Rio Agora Deixa o like E escreve nos comentários Se tem alguns lugares Específicos lá Que eu precisava visitar Pode ser Durante a viagem Porque eu quero fazer isso Na próxima vez Quando eu vou voltar Para lá Com mais tempo E menos chuva Beijo no coração Até o próximo vídeo Escolha um desses dois Se eles são ambos Ótimos E eu preparei especialmente Para você Até lá Tchau Tchau